Música Montalegre tem mais um motivo para sorrir e que o diga Fernando Justo, agricultor premiado com o primeiro lugar na ilustre Feira Agrícola de Santarém. Para a feira, o agricultor Borrosão levou duas fêmeas e dois machos, conquistando o primeiro e terceiro prémios com os machos. Fernando Justo acrescenta que esta notícia deve servir como estímulo para todos os agricultores do Conselho de Montalegre. Este projeto começou há três anos com 35 porcas numa área vasta de 12 hectares. Neste momento, o agricultor conta com mais 45 animais, mas a meta são as 240 porcas reprodutoras para vender leitões. Os animais crescem ao ar livre e recolhem-se quando querem. Um modelo de sucesso que deve ser um exemplo a seguir. Trabalhava no banco, no Banif, era uma vida estressante. Hoje em dia sabe-se que a banca que é uma vida estressante, obriga-nos a vender coisas que a gente, se estivesse do outro lado, não comprava. Arrisquei, quis sair da banca, arrisquei num projeto bízerro, de porcos bízerros, para fazer leitões. Portanto, isto é uma exploração agrícola que era do meu avô. Esta exploração era do meu avô, é para fazer leitões. Era um projeto de 35 porcas, neste momento já vai com 80. E estamos, a meta é 240 porcas. Portanto, dentro de um ano teremos 240 porcas. Não vamos comprar fora, fazemos reprodução aqui, tudo o que nasce, criamos aqui. É uma exploração extensiva, andam ao ar livre, como veem, estão aqui 12 hectares. É um porco que pasta como uma vaca, come, alimenta-se, passeia, andam ao ar livre. Portanto, entram, têm um coberto onde vão dormir, se quiserem dormir, se não quiserem andam aqui de noite e dia. Têm um coberto onde vão dormir, onde têm água potável, com chupetas, vão beber água, às vezes que querem, lhe apetece. Vê-se agora um a vir lá ao fundo que foi beber, já torna a vir. Portanto, andam aqui o dia todo e quando lhes apetece. São porcos que estão numa fase de gestação, portanto, foram cobertas já há pouco tempo. As outras que estão em fase final estão nas maternidades, que a gente irá ver daqui para um pouco. Estas não, portanto, na fase de gestação andam ao ar livre, andam à vontade delas, uma exploração extensiva, fazem o que querem, lhe apetecem, brincam, pulam. É um pouco isso. É uma forma diferente, foi uma forma de pensar, criar um posto de trabalho. No futuro, se calhar, vai ter mais dois ou três postos de trabalho aqui. É um projeto bonito, é um projeto interessante, é um projeto que dá para... dá para sobreviver, dá para ganhar dinheiro e dá para evitar a desertificação. É um conselho que não tem jovens, os jovens vão-se todos embora, ninguém fica cá. Não há empresas, não há indústria. Portanto, isto é um projeto que muita gente podia fazer, não sou eu, mas muitas pessoas podiam fazer. E é um projeto que, além de criar um posto de trabalho, ou dois postos de trabalho, ou três postos de trabalho, é um projeto que cria riqueza. Cria riqueza para o conselho, e o conselho precisa de criar riqueza. Se não isto morre tudo, qualquer dia é Porto e Lisboa e pouco mais. Não, olha, isto é alegria, é saudável, não se está fechado no escritório, anda-se ao ar livre. Com estes animais é uma alegria. Produzimos, temos batatas, temos centeiros, temos abóboras, temos cabaças, temos essa coisa toda, fazemos milho, fazemos... É uma alegria, fazemos feno, está ali um ameiro-sogrante de feno, vendemos feno. É uma alegria ver estes animais andarem aqui a pastar e a comer, e acima de tudo produzir leitões. E depois, o interessante não é só produzir, é ter quem nos compre. E neste momento o mercado é dificitário nos leitões. Há uma pessoa que nos compra neste momento, nós que tivermos 5 mil leitões por semana, compra-nos 5 mil leitões por semana, é da zona de Liria. Portanto, isto é um mercado de expansão. Temos um senhor ali nas Sardirinhas que compra também todas as semanas X leitões, que é o senhor Vítor, das Sardirinhas. Temos o Rui Eduardo aqui em São Vicente, que também já está a produzir em escala, e também muito bem lançado e com boas condições. E é pena não haver mais projetos destes no nosso Conselho, que além de criar o posto de trabalho, dinamizava o Conselho, e começávamos a criar porcos bízeros em grande escala para o país. Portanto, o país precisa. Temos mercado, temos procura. Se temos procura, vamos trabalhar, vamos produzir, produzir e vender. Fernando Justo explica as condições de habitação e alimentação do porco bízero e sublinha a autonomia destes animais. Há ali um sítio, um parque coberto, onde estão as chupetas, onde estão os sítios para eles comerem produtos alimentares. Há um sítio coberto com palha, onde se eles quiserem dormir vão dormir, no inverno é lógico que vão lá dormir. No verão, se quiserem ficar aqui, ficam aqui. Mas, regras gerais, à noite recolhem-se todos. É um porco que recolhe com o anoitecer, portanto, vai ficar, vai ficar, tem lá a palha, juntam-se todos e comem todos lá no mesmo sítio e juntam-se todos. Durante a madrugada, quando não nascer de dia, vêm para o monte, vêm para estar e andam aqui o dia todo, andam aqui o dia todo até ao anoitecer. Vão beber quando querem, lhe apetece, uns vão, outros vêm. Fazem a vida que eles entendem, que acham que é necessária para eles, e que é saudável para eles. Isto é a parte que anda ao ar livre, depois temos a parte daquelas porcas que estão prestes a parir, como a gente vai ver já de seguida, e a parte dos litões. A exploração está dividida em três zonas que abrigam os animais durante a noite. Aqui, portanto, é o sítio onde vêm dormir. Tem aqui este parque, são três parques. Tem aqui sítios onde vêm tomar banho, se quiserem tomar banho. Portanto, está ali uma porca, neste momento, a tomar banho ali ao fundo. Eles, com o calor, têm necessidade de se banhar. Há sítios próprios para eles tomarem banho, portanto, para virem tomar banho. Aqui são os sítios onde eles dormem, está dividido em três parques, isto está dividido por três zonas. São três classes de porcas. E aqui é o sítio onde vêm dormir, que têm palha, que têm congelo, que não dormem com geada, nem com neve, nem com chuva, portanto, dormem na palha. No verão tem coisa pouca, porque está muito quente. Precisam até de sítios que se lhe ponham um pouco de água para eles apanhar, se molhar na lama, se se banharem. E criam-se essas condições para eles no verão, onde não há esterco, não há nada, portanto, não se lhe mete grande palha. Só querem um bocadinho de... só para não estarem em contacto com o cimento. Estamos a ver aqui o campeãozinho. Este é o macho aqui do burgo. Este animal tem um ano e meio, já foi criado aqui na exploração. Isto é uma exploração que nasceu em 2010, portanto, é uma exploração modelo, vai de bagarinho, vai aos poucos, mas com o seu tempo é ter as 240 porcas a fazer leitões. Neste momento já são 154 animais. Quando as fêmeas estão numa fase quase final de gestação, são encaminhadas para as maternidades, onde ficam em repouso absoluto até ao nascimento dos leitões. Outro leque de maternidades, portanto, temos aqui mais 11 maternidades, onde estão 11 porcas para parir, porcas iguais a estas, portanto, estão na fase final de gestação, portanto, vão parir agora. São porcas que vêm para aqui na altura de parir, uns dias antes, em que estão em repouso absoluto, e parem aqui nestas maternidades, dois por dois, em que estão sossegadinhas, com palha, com aconchego, com segurança, com condições de temperatura, de higiene, condições de bem-estar animal. O produtor acrescenta que na sua produção todos os machos são vendidos e apenas as fêmeas permanecem na exploração para a procriação. Contudo, há exceções. Leitões tenho vendido só os machos, as fêmeas tenho ficado com elas para repouso. Portanto, com o meu cartel de 240 animais, 240 porcas a produzir leitões, as fêmeas estou a ficar com elas, estou a fazer. As fêmeas mais fracas mando embora, as fêmeas que são melhores ficam para a criação e os machos vão morrer, portanto, os machos vão morrer todos. Deixei este leque Filhos do Campeão para, há pessoas que estão interessadas, já me ligaram várias pessoas, querem machos, querem machos, querem machos, então estou a deixar, deixei um leque de machos que me parece bom, que podem dar bons frutos no futuro. Estes são machos Filhos do Campeão do que tirou o prémio em Santarém na Feira Nacional de Agricultura e então resolvi deixar 10 machos, filhos do Campeão, para quem precisar, para quem quiser comprar. Estamos aqui na presença do animal que ganhou o primeiro prémio na Feira Nacional de Agricultura em Santarém, na classe de 6-9 meses. É filho do que tirou o terceiro prémio na classe dos adultos. É um animal que foi melhorado através da mãe, está muito mais completo, muito mais morfologicamente, muito mais bonito. É um animal que vai dar cartas no futuro, toda a gente ficou impressionada com este animal e querem filhos dele, querem reprodutores com a marca dele. É um animal que ficou referenciado e que vai ter uma palavra a dizer nos próximos concursos e em termos de produção de seguimento de filhos, de valorização da raça. Quanto ao mercado, Fernando Justo faz um balanço muito positivo para este tipo de negócio, onde todos os animais são vendidos e onde a procura cada vez é maior. Neste momento tudo o que se produza de leitões está tudo vendido. Neste momento a procura não chega para as encomendas, portanto não tem leitões que satisfaçam as encomendas. Estamos numa média de 30, 40 por semana, ainda é pouco, é o que temos, mas é todos os dias a gente a telefonar, a procurar, é de abrantes, tomar, máfra, vier, domínio. Mas eu tenho este cliente em Leiria, tenho também nas radeirinhas, o Sr. Vitor, este cliente em Leiria, que é o Sr. Luís, em que gasta quase 5 mil leitões por semana, portanto, e estou extremamente satisfeito. E os leitões que eu produzo praticamente são para ele, são todos para ele. O Sr. Raça é uma raça autóctone, uma raça que tem uma procura muito grande. É aquilo que o mercado quer, portanto, é um leitão especial, é um leitão que tem uma gordura especial e neste momento é aquilo que o mercado quer. Há um leque de consumidores neste momento no mercado que querem porco bízeros, não querem leitão bízeros, não querem outro leitão. Há um restaurante que é ali na Trofa, o Flor do Ave, o quadro da Trofa, a Vila do Conde, que é uma loucura, a vender leitões bízeros por semana, só querem leitão bízeros. O Miguel Pinto em Leiria quer leitão bízeros. Há muitos restaurantes neste momento só a procurar leitão bízeros. É um leitão que tem mais qualidade que o que o outro, tem uma textura completamente diferente, a carne, o sabor, o paladar. Como viram, aquele leque de animais que veio beber, está de regresso outra vez ao monte, vão pastar, lá vão eles, outra vez, de regresso ao pasto, no seu habitat natural, portanto, sem condicionalismos da parte humana. Uns vêm, outros vêm, outros vêm, outros vêm, portanto, eles são autónomos nesse sentido. O produtor esclarece que a sua escolha pelo porco bízero para a sua exploração advém do facto de ser um animal muito resistente às condições exigentes da região de Barroso. Este tipo de projeto é um projeto que se adequou à nossa região. O bízero é um animal muito resistente, é um animal de raça autóctone, foi uma das coisas que eu procurei, é um animal de raça autóctone. É um animal que já existia nos nossos anos passados, era chamado porco celta, os espanhóis chamavam-lhe o porco celta, que vinha da Corunha até na Extremadura, até à Coimbra. Era o porco que os nossos anos passados tinham aqui no Barroso, era este porco, foi com este porco que sempre foram criados, e optei por este porco. O posto de Experimental em Montalegre fez experiências sobre estes porcos. Comecei a comprar disto e hoje não quero outra coisa, quero porcos bízeros. Isto é uma alegria, é um porco resistente, é um porco que não necessita grande maneio, é um porco a creste, hoje não quero outra coisa a não ser porco bízeros. E hoje está na moda o ter porco bízeros, e além de estar na moda está a ser procurado, é um leitão muito procurado, devido à sua gordura, tem uma gordura especial entre a carne e a pele, tem aquele ácido lino-loneico que é bom para a saúde, que é saudável, toda a gente hoje procura este tipo de leitão bízeros, portanto, e é uma aposta ganha, nesse sentido é uma aposta ganha. Como estás a ver, entram, saem à vontade, quando querem, quando lhes apetece, estão no seu habitat natural, portanto, não há aqui condicionalismos nenhum, portanto, eles fazem a sua própria vida, uma vida saudável para eles, isto é o ex-libris, portanto, é uma oásis. Fernando Justo exibe orgulhosamente a taça conquistada na Feira Agrícola de Santarém. Portanto, temos aqui a tacita do porco primeiro classificado em Santarém, portanto, é um simbolismo, é um simbolismo agradável, é o reconhecer de um trabalho, dá-nos prestígio, dá-nos reconhecimento, dá-nos alento para continuar a trabalhar, ainda cada vez mais, e cada vez com mais força, e tentar fazer exemplares cada vez melhores, e mais apurados em termos de raça, e que, para que esta exploração seja, até a exploração modelo. O Barroso tem mais um motivo de orgulho, um prémio conseguido por um produtor de porco bízaro na prestigiada Feira Agrícola de Santarém. Fernando Justo pôs de parte a vida na banca para se dedicar em exclusivo à criação de porco bízaro. Com uma produção em crescendo, o produtor mostrou-se bastante satisfeito com este prémio, que veio em boa hora trazer um novo alento à sua exploração. Música 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 Música